Vem sobre nós, manda a tua chuva neste lugar Em tua presença vou me derramar E declarar que és santo o Deus O som do céu vamos ouvir Sopra teu vento suave o jardim Vou declarar o único nome que salva O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Olá minha gente, tudo bem? Voltamos mais uma vez Desta vez com muita energia para apresentar esta música Que tanto o pessoal pediu da música da Isadora Pompeu Gente, essa música é maravilhosa Você que já ouviu, você que não ouviu já vai lá no canal dela Dá uma olhadinha, essa música é muito top, ok? Então desta vez eu estou aqui com um trio maravilhoso Se você quer ouvir eles cantando mais músicas Você vai clicar aqui em cima Você vai ouvir músicas que nós fizemos já anteriormente Aliás, eles estão comigo já há um bom tempo E desta vez então eu tenho aqui O Gil, que é ministro de louvor Ele canta em casamento Eu te recomendo você seguir ele O canal dele, seguir ele nas redes sociais Ele é uma benção E também a Leila Que é do Ministério Terceiro Dia Ok? Grande soprano Que soprano mais bonito, né? Então o que acontece? Segue ela, ok? A rede social dela está aqui E também segue Amanda Amanda de Paula, ok? O contato dela está aqui Do Ministério Terceiro Dia também Ela faz parte Então não esqueça de seguir esse ministério Gente, é uma benção, ok? E também se você quiser me seguir O meu é Arroba Yodcavilha Ou Arroba Projeto Vocato Nos acompanha nos stories Nos acompanha em tudo Nas postagens, ok? Então se você quiser sugestões de música Também você pode deixar lá, ok? Já em breve, breve Vou colocar aí Sugestões de músicas Aí vocês colocam também, ok? Porque a gente lê mais Lá é mais fácil Ok? Então nós vamos começar desta vez Com a voz do soprano Depois vamos ir pro contra-alto E vamos finalizar com a voz do tenor, ok? Ouve aí Vem sobre nós Manda tua chuva Deste lugar Em tua presença Vou me derramar E declarar que é santo Deus O som do céu Vamos ouvir Só pra teu vento suave Eu já vi Vou declarar O único nome que salva O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Vem sobre nós Manda tua chuva Neste lugar Em tua presença Vou me derramar E declarar E declarar que é santo Deus O som do céu O som do céu Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Vem sobre nós Manda tua chuva Neste lugar Em tua presença Vou me derramar Vou me derramar E declarar que é santo Deus Deus O som do céu Vamos ouvir Só pra teu vento suave Hoje aqui Vou declarar O único nome que salva O nome de Jesus 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 Então, vocês viram aí super fácil Qual que é o melhor método para estudar? Ouve uns 3 dias, 4 dias Só ouve? Não tenta, não canta Ouve várias vezes até cansar Ok? Ouve repetidamente Ouve, não tenta Ouve, 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 ouve Ouvir é diferente que escutar Então, ouve, para Ok? Não limpando Não lavando Não Para e ouve Ok? Decorou, tenta Então, essa é a minha dica Não esqueça de me acompanhar Lá no Projeto Avocado no Instagram Grande beijo Até mais! Tchau! 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 Tchau!